O Pai e o Cavaleiro Uma distribuição vanguarda, versão brasileira Herbert Richards A Princesa Olivetti, famosa por sua beleza Foi raptada e está sob a vigilância de um dragão Por isso, por ordem do rei Aquele que conseguir salvar a Princesa Olivetti Vai poder se casar com ela Viva a Princesa! O Dragão! Eu, pessoalmente Eu prefiro ganhar um hambúrguer Acá! Eu pego meu espinafre como pra valer Eu sou o marinheiro, pô, Pai! Deve ser o correio aéreo Deixe-me ver Oh, é do castelo A Princesa Casamento Lora! Eu pego minha lança fiel E meu espinafre E vamos ao salvamento Vamos lá, meu jerico Talvez a Princesa esteja no território dos dragões, não é mesmo? Será que este é o lugar? Sim, é este o lugar Ao salvamento Carregar! Oh, tadinha de mim! Não tenha medo, linda Princesa Eu, pô, pai O campeão do cultivo de espinafre Vim aqui para salvá-la Você? Que? Você é muito bonito Mas é bobo Não tenha a menor chance O quê? Contra essa lagartixa gigante? O verdadeiro problema é ele Sor Brotos, o sujo Ha, ha, eu vi lhe salvar, encantadora princesa Mentiroso! Foi você mesmo, seu mentiroso Que me colocou nesta fria Claro! E para que eu possa salvá-la E me casar com você E me tornar príncipe Ele é mesmo um cavaleiro mau E o dragão é metido a brigão Você errou, é? Tente de novo, o dragão Ele não vai poder fugir Minha nossa! O dragão me deixou sem sair Ele não vai machucá-lo, papai Diga isso a ele Eu vou dizer Dorme, filhinho Do meu coração Pega a mamadeira Venha entrar no meu cordão Ora, dragões me mordam Dormiu? Obrigado, Alteza e sua majestade Ei, Sir Brotos Eu cheguei primeiro E pretendo salvar a princesa Só há um jeito de resolver isto Pois eu pretendo salvar a princesa Pegue uma armadura aí e vista Pra quê? Pra lutar Pra lutar, hein? Sim, nós dois vamos lutar Bem, vamos a minha arma secreta, hein? Oh, eu vou fechar os olhos Atacar! O que me atingiu? Ah, aquele camponês? Isto vai ser rápido É verdade Então você gosta de truques em baixinho Eu vou, machuquei você Eu vou lhe mostrar os truquezinhos Dragão Vem cá, dragão Pule, vamos Pule Bom garoto E agora, princesa? Oh, meu Deus Preciso tirar esse dragão de cima de mim Pô, pai Por que você não vem me salvar? Eu posso lhe dar uma tonelada de motivos, princesa Chamada dragão Vamos ver se ele sente cócegas Ai, melhor eu pegar o meu espinafre Antes que ele me amasse Segura aí, brutos Ai vai, seu bichinho de estimação Oh, papai Você vai dar um príncipe perfeito Vamos ao salvamento agora Depois, papai, veja Vamos jogar aquele camponês imecil pra longe daqui Isto já está ficando é monótono Segure firme, dragão Até eu ajeitar isto Oh, não! Agora um pouquinho de malabarismo Pare de se exibir, papai Salve-me Meu príncipe Você será meu príncipe Meu amor para sempre Deve ter um jeito mais fácil que este Para alguém se mandar um príncipe Vamos lá, dragão Você me salvou e agora terá a minha mão Liberte-me E você será um príncipe Ora, mas isto é horrível Está bem, minha princesa Mas sob uma condição Pare com essa cantoria Tudo, tudo o que você quiser, querido Tudo, tudo Bem, talvez eu possa usar algodão nos ouvidos em lugar da coroa Olívia, ativista Uma distribuição vanguarda Versão brasileira Herbert Richems Oh, papai Eu estou tão emocionada Me saí bem em minhas aulas de tênis E fui por isso escolhido pra participar do grande torneio municipal De duplas mistas esta tarde Eu estou orgulhoso de você, Olívia Quem é o seu parceiro Diga, quem é o seu parceiro, Olívia Hein, quem é Ora Você, papai Eu Mas eu já lhe disse, Olívia Nunca joguei tênis em minha vida Ninguém precisa saber disso, papai Aqui é Raul de Costela Diretamente do torneio de tênis de duplas mistas E agora aí vem os dois novatos Olívia Palito e papai o marinheiro Parecem bastante confiantes É, parece O público está totalmente apático E aí vem a dupla mista de campeões O orgulho de Bruton e a Brutus e Bruteça E agora papai e Bruto vão sortear para ver quem servirá primeiro Ha, 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 ha Ai, vagar com a louça E Brutus acaba vencendo Agora ele vai servir Lá vai Acerte na bola, papai Na mosca Com a mão não Com a raquete Mais um ponto para a dupla do Brutus E ele vai dar o serviço Vai nela, vai pô pai Brutus consegue de novo E aí vai mais uma bola venenosíssima Eu tenho que quebrar o serviço dele Oh não Agora o serviço é da Olivia O que você está pensando? Eu vou lhe mostrar como é que se joga Não, eu não me venho com seus truques brutos Eu que vou lhe mostrar Puxa, que voleio Veja se você já viu coisa igual Parem com isso agora mesmo Olivia devolve com o backhand Bruteça responde com o overhand E que linda recuperação, a basurita palito Bruteça para Olivia, Olivia para Bruteça Que desempenho sensacional dessas duas moças É de empolgar realmente, pessoal Brutus, socorro Eu não estou aguentando mais Não se preocupe, eu vou cuidar disso Baixando a frente um pouquinho assim Observe isso Amendoim, pipoca, hambúrguer Nós fomos roubados Nós fomos roubados Segundo, sete e Olívia Palito irá servir agora Isso foi falta Ponto para Brutus Não, ponto para Popeye Não, ponto para Bruteça Lá vai a bola, Olivia Não, ponto para Olívia e Popeye E o segundo set também é de Olívia e Popeye É hora de começar a usar os nossos truques, Bruteça Um serviço fantástico de Brutus E agora seguido por outro Vocês não viram nada Eu pego, Olivia Parece que ela me pegou E o terceiro set é de Popeye e Olivia Ele vai ver o que é bom para a tosse Muito bem, deixa ele vir Chega de bancar bonzinho E vou acabar com esse camarão Usando esta cola forte Eu não devia ter metido neste jogo Eu sabia, eu sabia E aí vem o serviço de Brutus E agora, Popeye? O que aconteceu? Tem sujeira e da grossa por aqui Amendoim, pipoca, espinafre Um espinafre, por favor Opa! Trasguei Oxe, agora eu vou mostrar o meu jogo Oh, sirva mais rápido Vamos, depressa E parece que Olivia e Popeye vencem a partida Vamos pegá-los Vamos Os campeões da Brutônia Estão indo em direção da rede Para o tradicional aperto de mão dos perdedores Aí que eu entro Para que ele saia Brutus Volte, volte Segure esta bruteza Eu vou acabar com você, Olivia Oh, não Oh, papai Eles são da esquadrilha da fumaça Eu nunca imaginei que o Brutus soubesse escrever